Bom, como é dizendo, resolveu liberar aí os 417 municípios da Bahia para serviço regular de transporte intermunicipal. Em suas redes sociais ele disse que a partir de segunda-feira vai estar liberado todos os serviços e as empresas podem vender aí as passagens conforme esse post que vocês estão vendo. E ele disse que muitas pessoas estavam pedindo realmente que o serviço intermunicipal voltasse mas ele disse que vai voltar aí com prevenção, que se fosse por ele ia deixar mais um tempo. Eu acho engraçado que recentemente ele publicou que o que ia acontecer aí que seria liberado para festas 100 pessoas, né? Pois é. Então é uma novidade aí para o pessoal, principalmente quem está fazendo greve, paralisações aí na Bahia, né? Novidade importante. Bom, em contrapartida também, a mesma notícia parecida aconteceu com a rodoviária ali de Florianópolis em Santa Catarina, que houve aí uma publicação no último dia 24 agora, né? que a prefeitura resolveu é liberar todos os serviços, tanto intermunicipais como interestaduais para que as empresas possam operar novamente suas linhas regulares aí, o que é uma boa notícia. E segundo o site Revista do Ônibus, que traz essa informação aí, a solicitação veio através de uma reunião envolvendo a prefeitura, a vigilância sanitária, né? Que está cuidando desse caso ali, o Colômbia, juntamente com o Sindicato das Empresas de Transporte de Santa Catarina que chegaram a um consenso aí, né? E a liberação aí vai ter algumas regras, algumas normas adotadas como os de máscara, álcool em gel disponível nos veículos aí, né? Que os passageiros deverão usar. Então, pessoal, vocês que vão fazer aí o serviço, é importante que vocês possam observar essas situações aí, que é bem interessante, né? Então, agora a rodoviária de Florianópolis está disponível, pessoal, tanto viagens interestaduais como intermunicipais também, tá? Bom, pessoal, aconteceu um negócio bem interessante aí com a empresa JK, que presta serviço aí pra buser, né? O ônibus da JK, apareceu no serviço aí pro aplicativo bus, fazia a linha São Paulo pra Brasília. E aconteceu uma cena, uma grávida acabou tendo um bebê dentro do veículo. As duas matérias são relacionadas ao Correio Brasiliense, que publicou essa matéria, e também ao G1, né? Conforme os prints que vocês estão vendo aí. Segundo informações, o ônibus saiu de São Paulo, a passageira embarcou juntamente com a sua mãe e uma filha, e no momento da viagem, chegando próximo ao Beraba, a bolsa estourou, né? E aí o motorista, ele parou o veículo na base da Polícia do Aviário Federal pra chamar uma ambulância, né? Pra fazer todo o procedimento. E só que aí o bebê não quis esperar, não, galera, ele nasceu bem antes, né? Quero agradecer a um amigo do canal Turista que me mandou essa matéria aí, tá? Obrigado, Turista. Achei bem interessante, né? E assim, eu quero parabenizar o motorista que ajudou a fazer o parto. Segundo ele, disse que em 28 anos de profissão, foi a primeira vez que aconteceu isso com ele. E apesar do clima aí bem intenso e preocupante, ele se sentiu muito feliz, né? E também os passageiros que ajudaram aí na realização do parto. Então, parabéns à mamãe. E em contrapartida, galera, o responsável da Sil da Buser, o Marcelo Abrita, disse que a empresa tá feliz pelo ruído que aconteceu, o bebê tá bem. E disponibilizou todo o serviço aí, o enxoval da criança, né? Que é uma menininha, a Sol. E também a gente dá viagem vitalícia, tanto pro bebê como pra mãe. Então, parabéns aí pra mamãe coruja aí, né? Olha que legal, né? Bom, galera, e a última notícia, já que a gente tá falando aí de empresa, eu sei que não tem muito a ver com o assunto. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. A posição da câmera, né? Eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas segundo o site Money Report, um dos juízes principais aí da vara de falência da Itapemirim está sendo denunciado por uma situação bem complicada aí, referente ao Debrecht, né? Aí você fala assim, mas o que tem a ver a Debrecht com a Mirim? Relacionamento, dizendo a verdade assim, nada a ver. Só que, galera, esse juiz, ele é responsável também da vara de falência da Debrecht, assim como é responsável pela Itapemirim. Então, por isso que eu tô falando esse caso. Bom, segundo aí o site, que traz a informação, o juiz João Oliveira Rodrigues, da primeira vara de falência de São Paulo, como eu disse, ele é responsável também aí pela vara de falência da Itapemirim, né? Ele está sendo acusado aí de algumas coisinhas, né? Vamos dar uma olhada aqui na matéria. Ele foi denunciado junto à corrigidoria da vara de falência recuperando os judiciais. O mesmo é acusado em outro caso, né? Que está repercutindo bastante, né? Os representantes da Beter e a empreiteira entraram com uma reclamação contra o juiz. Segundo a denúncia, o Oliveira Rodrigues seria dívidas não pagas que somam a um milhão junto ao Banco do Brasil. A instituição que cobra dois milhões a Beter, né? Oliveira não teria condições de cuidar desse caso que se arrasta aí há muito tempo, né? Que seria por causa de um esporo, né? E até agora não teve um caso solucionado. O pedido foi feito no último dia de 17 e foi apresentado ao Conselho Nacional de Justiça. Procurado na vara de falência pelos seus representantes lá, né? O juiz não se manifestou sobre o caso. Se caso, galera, acontecer de a denúncia ser acatada aí, né? Por essa suspeita aí, o juiz pode ser afastado da vara de falência e pode entrar um outro juiz que vai estar a casa aí da Aldebrecht, no caso, mas também da Itapemirim, já que ele é o responsável aí em cuidar dessa questão aí, né, galera? Então, fica aí. A gente vai ficar de olho em tudo que acontece. Será que a justiça vai acatar o pedido e ele vai deixar a vara de falências aí, o comando que está comandando aí a situação da empresa Itapemirim? Bom, deixa nos comentários aí que eu quero saber. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo meio rápido que eu quis trazer pra vocês, me resumir, pra vocês entenderem mais ou menos. E talvez mais tarde aí outra oportunidade nós estaríamos trazendo as notícias pra vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, até mais e eu fui.